O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira, no quilômetro 545 da BR-343, próximo ao município de Amarante e Floriano. Um veículo de passeio do tipo F-1000 colidiu frontalmente com uma viatura da polícia militar. Todos ficaram gravemente feridos. O levantamento que a polícia rodoviária fez do local aponta que um possível animal tenha causado esse acidente. A existência de um animal na pista. Agora, a colisão frontal só acontece quando um veículo invade a faixa do outro. São duas faixas de circulação em sentidos contrários e quando um dos veículos sai da sua mão de direção e invade a faixa contrária, ocorre a colisão frontal. O que aconteceu no local lá, algum dos veículos invadiu a faixa contrária para desviar desse possível animal e tenha levado a essa colisão. O levantamento ainda não está concluído. Os policiais que atenderam a ocorrência informam a possibilidade desse animal tecido a causa do acidente, mas a gente aguarda a conclusão para poder divulgar. Os policiais militares estavam a serviço. Eles se deslocavam de Floriano para Teresina para trocar material de trabalho, como coletes e munição. Foram cinco policiais. Dois estão em estado grave. Nós temos dois policiais sendo deslocados aqui para Teresina. O sargento Damião, que já chegou, que sofreu algumas fraturas, sendo uma na perna. E o cabo R. Nonato, esse se encontra no estado mais sensível, porque ele sofreu algumas pancadas na face, inclusive com fratura no rosto. Então, esse está se deslocando, ainda está chegando em Teresina. Ele requer um pouco mais de cuidados. Nós já, através do comandante-geral, por determinação do comandante-geral, já acionamos alguns médicos do hospital da polícia, bem como também o fundo de saúde dos policiais militares, para verificar as necessidades de assistência médica para os policiais. Obrigado. 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 Obrigado.